Vai se diminuindo a choca, da choca, da choca. Esse aqui é o leite da Janaguba. A Janaguba serve para gastite, bronquite, serve para todo tipo de inflamação, serve para dor nos rins, ficar curado, o menino já ficou curado. Ia ser operado, os rins nem se operou mais, eu arrumei a Janaguba, tirei para ele. Eu mandei minha irmã levar para ele. Aí ele bebeu, ficou bonzinho, ficou curado, nem precisou mais fazer mais nada. Graças a Deus foi curado com o leite da Janaguba. Por isso, vocês se sintam bem, procure o leite da Janaguba, beba os problemas que vocês tiverem assim. E beba que vocês vão ficar curados. É bom para tudo que você pensar de problema de doença, ele é bom. E eu espero que vocês falem para outras pessoas, comentem, para que eles sejam curados também e saberem quais os remédios que são bons. Então, aí você vai e ensine também para essas pessoas, não fique só com você não. Fique comentando para outras pessoas, para outras pessoas ficarem sabendo para comprar, adquirir esse leite de Janaguba para você ficar curado. E tchau!